Você acredita que pode acontecer, não na próxima reunião, né Ariane, mas talvez ali um pouco mais cedo do que o esperado, embora ainda inspire cautela aí todo esse cenário de inflação de serviço, também os núcleos, você consegue projetar alguma coisa diferente do que já tem sido comentado por conta desse número divulgado hoje? A nossa projeção aqui na casa é do primeiro corte ser em agosto, a gente não acredita em pequenos cortes, que o Banco Central tende a continuar o padrão histórico para a taxa de juros brasileira, que é sempre um aumento muito expressivo e um corte muito expressivo, então a gente acha que o Banco Central deve segurar pelas incertezas ainda que a gente tem dentro do balanço de risco, um pouquinho mais para frente, mais para o final ali de 2023, né? Você citou bem a questão do núcleo, né? Se a gente olhar para o último IPCA divulgado, a gente teve uma piora da qualidade dessa inflação, né? Claro que o IPCA 15 traz uma expectativa melhor, mas ele não explica de forma completa a inflação brasileira, a gente precisa olhar como fica os próximos 15 dias e, de fato, excluir os choques para se realmente tem uma melhora qualitativa da inflação brasileira. Hoje, muito forte dentro de serviços, que é a parcela que o Banco Central tem domínio sobre a política monetária, né? Adivindo das medidas também colocadas, agora nesse início de ano, a gente está tendo um aumento do nível de desemprego, mas ainda assim pequeno, né? Essa crescente ainda pequena, ou seja, tem ainda uma melhora de renda, bastante valor monetário em circulação, que pode continuar dando esse efeito de alta para o núcleo, principalmente de serviços, né? Mas os fatores em volta de últimas decisões tomadas também podem contrabalancear esse último número do IPCA, que não veio tão bom. A gente também teve o índice de difusão, né? Que mede ali a quantidade de itens que apresentou inflação na medição do período observado e que saiu de 60% para 65%. É uma alta expressiva, então precisa também ter o controle e olhar bastante esse dado que pode trazer mais clareza da trajetória inflacionária para os próximos meses.